Nossa, muito bonitinho. Já gostei antes de conhecê-lo. Eu pedi a Ellen Vick que me trouxesse aqui em Orlando, num empreendimento que significasse uma boa oportunidade para os brasileiros terem uma casa de verão aqui. Até porque, eu sempre falo, que é muito bom se o Brasil tivesse condições de viajar mais, de conhecer mais, recolher bons exemplos para levar para o nosso país. Agora, adorei esse empreendimento. Quantos dormitórios? Eles têm modelos aqui de dois dormitórios com dois banheiros e também de três dormitórios com três banheiros. Chama-se The Groove. The Groove Resort. The Groove Resort. Isso. Já começaram a vender? Já começaram a vender. As entregas das primeiras unidades serão a partir de novembro desse ano, mas tem muita novidade vindo aí. Inclusive, um parque aquático aqui também no condomínio. Dentro do Groove. Dentro do Groove. Mostra aqui para mim, por favor, Alan. Simpática. Eu estou gostando muito de ver a otimização que eles deram no espaço. Vamos ficar aqui para mostrar para eles que... Como é que chama essa cozinha? Tem um nome, né? A cozinha interagindo diretamente com o local das refeições. Acredito que no Brasil é conhecido como cozinha americana, né? Cozinha americana. E já vem com tudo isso aqui, com geladeira, com fogão, com máquina de lavar? Vem com todos, todos os eletrodomésticos, móveis, tudo, decorado do jeito que está. E os preços aqui, os de dois quartos, a maioria, começam em 265 mil dólares. E os de três quartos, em 320 mil dólares. Eles garantem, nos dois primeiros anos, 10% do valor investido. Olha que detalhe interessante. Eles pagam a sua taxa de condomínio nos dois primeiros anos. Que inclui a água, o telefone, cable, internet, luz. Mas isso é por tempo limitado, hein? A varanda está aí com um enorme lago descortinado. Ah, essa é a suíte master. Essa é a master. Essa é a suíte master. Muito tempo. Aqui ainda temos um espaço que equivale a uma sala de televisão. Exato, né? Que equivale a uma sala de televisão. O banheiro também bastante espaçoso, closet. Vamos mostrar um pouquinho as fotos do empreendimento. Olha só, é pertinho de Disney. Aliás, quanto tempo te diz, hein? Cinco minutos. Eles têm aqui uma entrada exclusiva que eles falam que é por trás. Então, eles garantem que você não pegará trânsito. Cinco minutinhos em Magic Kingdom. Isso é ótimo, hein? Eles também têm restaurantes. Terão restaurantes aqui no condomínio. É muito legal. Repetindo, então, só para todo mundo ficar bem a par. Custa a partir de quanto? Isso aqui nós estamos com três dormitórios. Tem de dois. Isso, de dois a partir de 265 mil dólares. De três, que esse aqui é um dos modelos, a partir de 320 mil dólares. De três, que esse aqui é um dos modelos. De três, que esse aqui é um dos modelos. De três, que esse aqui é um dos modelos. De três, que esse aqui é um dos modelos.